E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje é o seguinte gente, está previsto para passar aqui na Flórida mais um furacão. Não tem nenhuma semana que já terminou o último furacão, Helene, que estava passando. E agora está previsto daqui dois dias passar sim gente, justamente nas nossas cabeças. Realmente dessa vez vai passar na região de Orlando e vai ser categoria 3 gente. Por enquanto a gente está analisando, todo mundo né, as autoridades estão analisando conforme o furacão vai se aproximando da costa. Por enquanto está categoria 3, vamos torcer para que ele perca força, para que só vire uma tempestade tropical mesmo. Que não se torne um furacão tão grande destruidor como foi o último né. Mas não passou por aqui, aqui simplesmente só passou a bundinha dele. Só que dessa vez vai ser diferente gente, dessa vez a gente entrou em alerta mesmo. Porque vai passar exatamente nessa região onde a gente está. Se vai ter evacuação a gente não sabe ainda. Mas a gente já está em alerta. Vamos exatamente agora no mercado buscar as coisas que precisa. Água, alimento, abastecer o carro, deixar tudo preparado. Celular carregado, lanterna, tudo que precisa. Então partiu lá porque a gente já está sabendo que está tendo muita fila. Já tem quase nada de água nos mercados. O governo da Flórida, amor, já alertou todo mundo. E a gente está preparado né amor? Não. A gente tem que estar preparado amor. A gente vai tentar, tá, mas ainda não. Tô com medo tá, tô com medo. Deu evacuação, sai da frente, vai ter... Deu alerta né, sai da frente porque não tem o que fazer gente. Então bora lá, bora lá. Galerinha, chegamos no mercado ó, chuvinha. Vamos ver se tem ainda as coisas né, acredito que não. Porque tá lotado gente, lotado. Mas daí se não tiver aqui a gente vai a caça né amor? Porque não tem jeito não. O problema maior é a água né. Água, água consome demais. Como eu tenho fogareiro a carvão e eu tenho carvão, Bom, a gente precisa de gás né, para a fogareira a gás também. A gente precisa de óleo né. E a gente precisa de um saco de arroz. Para ter pelo menos o básico do alimento, entendeu? Um ovo, alguma coisa assim que a gente consiga quebrar. Vem, vem. Aqui hein, pra cá. Alguma coisa assim, tipo assim, uma mistura né. Algo assim que seja rápido. Algo que a gente consiga preparar né. O governo falou assim que a gente tem que arrumar coisas que não precisa de energia. É, mas eu tenho fogareiro, eu tenho fogareira a gás né. Isso que é bom de estar sempre preparado. Comida rápida. Eu tenho kit de sobrevivência né. Apesar que o meu kit é floresta né. Será que dessa vez a gente vai usar? Vamos ver. Espero que não. É, espero que não. Se vir, eu estou mediamente preparado né. Vem, George. Vamos ver. É a primeira vez né, que vai passar por Orlando aqui. Espero que não aconteça nada. Vem, Fê. Galera, a parte de alimento já acabou tudo praticamente ó. Papel higiênico é o primeiro a sair. Olha as prateleiras gente. Descartável. Acabaram com tudo gente. Agora vamos lá pra perto da água. Óbvio que não vai ter. Óbvio. E ó a fila. Jordan melhorou. Já tá legal né, Jordan. Aqui ó, a galera fica esperando os caras trazerem água lá de dentro pra ele já pegar em primeira mão. Aí a chave vai mostrar a água ali pra vocês verem. Não tem nada de água. Nada, nada, nada. Já tem uma fila aqui ó. Trouxeram uns galões. Acabou total. Vem, fica mãe. Quero desesperar já né. Toda vez acaba. Tem só uns pouco de água ali, mas água com sabor. Acho que a gente tem que ir em outro mercado, outro local. O que você acha? Eu acho que sim. Prateleira de arroz também ó. Já foi. Acabou. Tava olhando ali, a de pão já foi. Coca-Cola, salgadinho. Já acabaram com tudo. Liberou aqui a água. Vou pegar. Não, não, não. Vou pegar aqui. Fica aí que eu já venho. Já vão tá vindo ó. Não dá pra trazer o carrinho aqui amor, porque as pessoas não saem da frente. Vou pegar mais. Vou pegar mais uns dois pardos. Olha isso. Todo mundo me empurrando. Gente, conseguimos com muito custo. O cara liberou os pardos de água ali. Ainda bem que o chefão foi pegar os Gatorade. Bem na hora liberou. Aí todo mundo foi pra cima. E ainda a gente conseguiu umas três packs de água. Só que é o seguinte, ali tinha uma fila pra ser comprida. Só que daí as pessoas do fundo começaram a pegar na frente. E a fila que tava filinha, veio assim ó. Na hora eu abracei, eu vi, eu peguei. Eu falei, ele tá do lado da água, não é possível que ele não vai pegar. Daí eu fui e peguei. Agora se a fila tivesse respeitada, eu não teria metido a mão na frente ali. Só que daí ele ainda pediu, amor, traz o carrinho. Como que aquele monte de gente, o carrinho não ia passar? Então pegamos três packs, já tem dois em casa, cinco. E eu já tenho mais uma garrafa com oito litro quase. Tem mais um pack em casa. Não, mas tem um na prateleira. É. Galerinha, o chefão veio atrás do gás dele, ó. Essa prateleira também acabou. Total, ó. Aí o chefão achou, ó, esse fugareirinho aqui, ó. Pequenininho, a gente pegou dois gás. Desse aqui, ó. Não tinha do grandão, só tinha esse? Só tem esse também. E a gente vai levar esse aqui. Em caso de sobrevência, né, amor? Já tem, vai pra ter mais, né? É. Agora aqui, galera, ó, tem um monte de condimentos, ó, pra acampamento. Ó, você pega assim, ó, parece ração. Aí põe a água, tudo, ó. Mas é ração? É, ração? É uma espécie de ração, tá? Ó. Você vai acrescentar água e espina ali. Não tem glúten, não tem milk. É, a maioria não tem. Sem leite, sem glúten. Aí aqui tem, ó, ó, caneca pra acampamento. Espegador, né? Panela. Pogareiro. Muito legal, né? Aqui já tá sem nada, praticamente. Esse aqui é legal, pô. Isso aqui é o quê? É uma bolacha? É o quê? Isso aqui é uma bolacha, amor? Essa é o ice cream. Sanduíche de sorvete. Mas provavelmente não é só o... Nossa, que bizarro, gente. Ó, tem arroz, tem macarrão, tem frango, tem bife ao molho, ó. Que é tipo uma carne, né, cozida. Agora uma coisa que a gente teria que levar mesmo. Sinalizador. Sinalizador. Principalmente que pode ficar ilhada. Porque isso falou que tem risco de incêndio. Ali tem sinalizador. Tem? Eu acho que do outro lado ali, ó. Tipo assim... Igual aquele de filme mesmo. Bota uma balona, bate... A gente tinha várias coisas no Brasil, né, amor? Sem precisar. Barraca, né, amor? A gente tinha tudo. Precisava de uma barraca aqui, nós não temos. O carro é a nossa barraca. O chefão pegou duas cordas pra amarrar, falou? Amarrar não sei o quê. Isso aqui, pô, serve até pra amarrar as crianças na gente, entendeu? É, gatorade... Isso aqui é Kevlar. Uma boia? Você pegou boia pra quem? Não, não peguei não. Isso é as crianças que tá pegando, botonei não. Um negócio pra acender o fogo, né? Porque a gente tem carvão em casa também. Não faz estar que ele não esteja úmido. Isso aqui ajuda, né? Apesar que eu tenho vários idinhos. O fogareiro, miojo, né, gente? Pegamos três caixas. Isso aqui, lembrando que a gente não vai comer, né, Cheva? Isso aqui é pra deixar como... Pra deixar como... Entendeu? As crianças gostam, né? Não faz mal pra eles. Não faz mal pra todo mundo. Não, mas eles nunca passaram mal, igual o feijão enlatado daqui. A gente... Diga, mas diga assim... Faltou comida, aí vai comer e você não vê. Faltou comida. A gente tem comida em casa, tem carne, tem arroz, tem... Pegamos o bique. Osqueiro, o bique. É. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha, acabamos de sair do mercado agora. Eu achei tranquilo, gente. Não pegamos fila, né, amor? Vamos falar com ele pra você. Foi uma sorte a nossa. Foi. A hora que a água apareceu ali. Por quê, gente? Olha só. Minutos a gente poderia ter saído dali e ido embora, né? Ido em outro local. E a turma aqui acontece de... Saber do furacão vem todo mundo ao mesmo tempo no mercado. Vem na primeira hora, depois da notícia. Anunciou, aí todo mundo vem. Aí vira aquele caos de fila. Teve gente que enfrentou fila de duas horas, só pra passar no caixa. Fila pra água, fila pra tudo. Porque vem todo mundo ao mesmo tempo. A gente veio, a gente conseguiu pegar, conseguimos a água, conseguiu o essencial. Não enfrentamos fila, né? O caixa que a gente pegou tava livre. Então, tipo assim, levamos sorte. Até agora tá tudo ok, né, amor? Mas teve gente que enfrentou fila, amor? E se viu o furacão mesmo. Minhas noites assistidas de Netflix sobre a vivência Bear Grylls. Isso vai fazer valer, enxerga. Verdade. A gente partiu pra casa agora, organizar. Eu tenho uma mala pra poder organizar. Porque o governo já falou pra gente preparar uma mala com itens pessoais, documento, remédio. E pode ser que tenha que sair pra ir pra um abrigo. É, porque pode ser que a gente receba um alerta que a gente precisa evacuar o local. Então a gente tem que estar preparado pra isso. Então eu vou organizar já uma malinha. Não é uma linha o nosso, né, amor? O nosso é uma malona. Porque cinco crianças, imagina. Mas é isso, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. E agora, galerinha, é hora de desmontar pra valer mesmo o pula-pula. Porque os vizinhos, ó, já retirou tudo as coisas do quintal, ó. Deixou nada. E agora a gente já atualizou e já vimos, né, amor? Que já passou. Onde ele está no momento já tá categoria 5, gente. Que é o último da escala. Então, tipo assim, aqui pode ser... Igual o Catrina, pô. Catrina fitimizou, pô. Muita, muita gente. Olha quantos anos que o Catrina matou, pô. Então, assim, aqui pode ser que quando ele toque o solo, ele diminui e perca a força. Mas a gente não vai esperar isso acontecer, né, amor? Pode ser que perca e pode ser que não perca. Então, pra garantir, a gente vai tirar tudo isso aqui, colocar na garagem, os baldes de lixo também na garagem, isso aqui, tudo na garagem. E o nosso carro vai ficar pra fora, né? O carro vai ficar pra dentro. Vai ficar pra dentro? É. Mas vai caber tudo do lado da garagem? Pode, vai ir pulando. Vai que vem uma barra de ferro com tudo da rua, né? Galerinha, chuvinha por aqui, ó. Mas sem vento, um ventinho bem fraquinho. Gente, já tiramos aqui, ó, o pula-pula daqui, já colocamos na garagem. Negócio de basquete aqui também, ó. As casas já estão fechando ali as janelas. Tem muitos carros passando na rua com ripa, com negócio de ferro, pra tudo colocar nas janelas, né? Nas portas, pra segurança. Essas latas de lixo e a churrasqueira eu vou retirar amanhã, no último dia mesmo, que vai acontecer. E é isso, gente. O carro, galerinha, já colocamos na garagem, ó. Juntamos todas as coisas, demos uma apertada aqui. Nas coisas, pra poder caber, porque realmente ele ocupa muito espaço. Por mais que a garagem é grande, o carro é imenso. Então, ele vai ficar aqui dentro, né? Aqui vai vir as latas de lixo, a gente vai colocar aqui, porque senão ela vai voar. E aqui tá um negócio de basquete, ó. A gente manteve aqui também. A recomendação é pra tirar tudo do quintal, não deixar nada pra fora. E se preparar, né, gente? Galerinha, já preparei aqui uma malinha, ó, com roupas pras crianças, blusa minha, roupa pra cristal, pra polienro, umas garrafinhas de água que eu coloquei aqui. Vou colocar aqui, ó, os documentos, tudo certinho, fralda. Em caso de emergência, a gente sair com tudo, com essa mala, colocar dentro do carro e partiu. Galerinha, olha a fila que tá. Por que que o povo escolhe só esses caixas aqui, hein? Muita fila, muita gente. Agora a gente vai lá pra parte da água e copo descartar, prato descartar, ver se tem alguma coisa. Ainda, né? Que eu acredito que não. O chefão vem com aquele carrinho dele, que é gigante. Não tem como passar. Ó a fila, ó a fila. Aqui já acabou tudo, ó. Aqui é a parte do pão. Ó, tudo vazio. Parei aqui porque eu acho que eu vou pegar mais uma caixa de fralda pra eles. Tem em casa, mas é bom, né? Não sei. Eu vou comprar. Não tô achando aqui que eles usam. Eles usam o número 4. E ali tem o número 6, 3, 2, 5. Só não tem a 4. Tem a 1, ó. Meu Deus. Tá vendo? A que mais sai é a 4. O chefão, ele pira com os bambô. Ei, não é pra ir lá no seu bambô pra não fazer uma pipa pra tentar lançar no fã. Não, você não é doido. O chefão, gente, o furacão vai passar aqui a 200 km por hora de vento. Ele quer. A galera pediu. A galera não tem que pedir nada. Você é maluco de ficar no vento? É uma janelota, né? Ah, meu Deus. Que janela? É tudo fechado, lacrado, pô. É a nossa casa. Gente, eu tô vendo aqui, ó. Galerinha, tô vendo aqui uns copos descartáveis. Vai ser esse mesmo que eu vou levar. Nem vou procurar outro, ó. O kitzinho vem, né? 3,98. Então eu vou levar. Eu acho que esse aqui é o suficiente. Você acha que esse aqui é o suficiente, amor? Ah, é. É, né? Aí aqui, ó, tem papel toalha, né? Aqui é a parte de descartável. E aqui tem várias opções, ó. Tem outros copos, outras quantidades. Lógico que já acabou bastante, né, gente? Já levaram bastante. Mas eu vou ver se tem alguns pratinhos aqui também. Tipo, sei lá. Pegar, pegar pra colocar comigo. Saco de lixo, saco de lixo. Esse é pequenininho? É. E vem bastante, né? Vem 25. Deixa eu ver se tem um mais fundinho aqui. Oi. Ah, a mulher que tá conversando com o pai, ela falou, se mantenha seguro, não se mantenha salvo. É, é por causa do furacão, né? Porque é safe zone. Sabe o que é safe zone? Ah, segura. É, zona segura. Zona segura. Ou seja, se mantém segura. É, se mantém segura. Ó, tem esse também, que é um pouquinho mais fundinho. Tá tudo a mesma coisa. Acho que eu vou pegar dois desse. É 13 dólares, né? Aí porque o pacote tá aberto, eles botam do... Mas se alguém abriu o seguro, abriu na viagem, aí diminuiu 3 dólares e colocou 9 dólares. Leva esse. Claro, só porque abriu. Só porque abriu, amor. Tem que comprar saco de lixo? Não, né? Tem. Não, tem o preto lá que eu abri hoje. Não, o preto é gigante. Ótimo. Não, ele é muito maior do que o lixo. Mas é bom levar, já estamos aqui, né? Amor! Você lembra, amor? Do quê? O saco de lixo, qual que é o tamanho? Eu lembro, é 13 dólares. Já acabou tudo! Tô aqui, eu vou levar um papel higiênico desse, gente, porque... Eu não sei qual que é a ligação de papel higiênico com furacão, que sempre acaba, mas... Vou levar, né, gente? E não tem mais... Nada. Acabou, gente. Gente, olha isso! Loucura, né? Precaução, né, gente? A pessoa leva... Porque pode acabar. A casa, a energia, a água... Eles estocam, né? Gente, em todo lugar, ó... Sempre falando sobre o furacão. O furacão já chegou em categoria 5, gente. Vai passar na nossa região, vai perder a força, né? Em categoria 2. Porém, já é muito forte, né? É ventos de 170 a 200 km por hora. Então, vamos rezar aí pra que ele perca totalmente a força, né? Porque, cara, sinceramente, quem tá nessa região aqui, ó, de tampa, que é onde ele vai passar, vai ser a grande catástrofe, né? Isso aí é as pessoas evacuando, ó, saindo das suas cidades, né? E indo pra uma cidade, um estado com mais proteção. Ele tá vindo muito forte, gente. Vocês não têm noção, ó. Categoria 5. Então, ele subiu e mudou totalmente, muito rápido. Estamos saindo do Walmart, galerinha. O tempo continua o mesmo. Ainda estamos saindo de dia, que bom. E compramos tudo que a gente queria. Só não água, porque realmente não tinha. Mas em casa tem bastante. Espero que a gente consiga sobreviver com as águas que estão em casa, né, amor? Com certeza, senhor. Mas, senhor, tá tranquilo. Galerinha, compramos bastante coisa, ó. Fralda, papel higiênico, papel toalha, suco, né? Copo descartável. Bastante coisinha, bastante snack também pra gente comer, né, amor? Pão, coisas mais fáceis, batatinha. Compramos tudo, gente. Eu acho que a gente não esqueceu de nada. Eu queria amar um pouco de água, mas o que tem ali dá. Tá, né? Só por garantir. A gente deixou algumas coisas também dentro do carro, né, amor? Porque se precisar sair a gente em cima da hora, pelo menos vai ter água dentro do carro pra poder beber. Super bom de pacolar a boca da chefe, só começar a gritar muito na hora do vento. Falou. Não vou gritar não, tá de boa. Você não vai gritar, chefe? Não. Ai, amor! Não é nada. A corretora daqui falou que essa casa é resistente a furacão. Então foi construída justamente pra isso. Até mesmo essas portas. Eu até pensei em ir atrás, no entulho, e pegar aquelas madeiras, né? Porém, gente, todo mundo já tirou as coisas do quintal. Eu tenho medo de chegar ao vento vir e chegar a bater alguma coisa, né, amor? Uma cadeira, vir alguma coisa assim com tudo e bater e estilhaçar. Se o vento entrar aqui dentro, ele vai... Nossa senhora! Vocês nem imaginam o que vai acontecer. Mas não vai acontecer, não. Então a gente fica, lógico, com medo, né? Porque a gente nunca presenciou um desse. Galerinha, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu ia postar nesse vídeo mesmo o estrago do furacão, né? Tudo que vai acontecer. Porém, esse vídeo vai ficar muito grande e eu vou continuar gravando. Então já sai em seguida desse vídeo o estrago, né? Tudo que aconteceu, como que ele vai passar por aqui, se passou forte. Cobrir todos os detalhes, tá bom, gente? Então eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem bastante aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho